Eu quero Tcha, eu quero Tcha, 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 Tcha Já cantei barabará, já cantei berê berê, já cantei o Tcha-Tcha, pra você fiz em lê lê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar depois do ice, eu te pego e do Tcha-Tcha-Tcha Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar, esse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede e te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na linha